Mensagem dia 21 de setembro de 1999 Abre o teu coração Bento, sabe senhor, como é que vejo a sua presença? Olhando para uma flor vejo o senhor Pois qualquer coisa que tem vida ali Deus pôs a mão e até numa simples gota de orvalho Uma criancinha inocente sorrindo para mim Representa o senhor no colo de sua mãe Maria, que é nossa mãe também É assim que vejo o senhor e Nossa Senhora Filhinho, um coração aberto para Jesus entrar e sair a toda hora É como este sacrário que está na tua frente Dentro dele está a santa hóstia E no teu coração está Jesus em forma de luz Por isso consegues enxergar numa pequena flor a presença dele As criancinhas, meu filho, são espelhos de Jesus que refletem através de seus sorrisos Se o ser humano pudesse enxergar este homem em corpo presente Jamais olharia diretamente para ele Porque o seu esplendor é tão grande que o sol perto dele é quase nada O sol sustenta tudo que tem vida Mas ele é quem cria e dá vida Vê um exemplo O homem faz uma flor de plástico quase perfeita Mas ela não tem vida Faz um robô se movimentar Mas ele é um monte de ferro Pois não tem sangue Não tem coração Nem carne Nem alma Que é o principal Filhinhos amados Vós já imaginastes como o homem e a mulher ofendem a Deus a todo instante Olhai nas latas de lixos os pães jogados fora Enquanto na África morrem por dia milhares de pessoas Quantas famílias gastam e gastam com seus cachorros e gatos Pondo-os dentro de suas casas Enquanto milhões de vidas que Deus fez A sua semelhança não tem onde caírem mortos Como é que os dirigentes da igreja de Pedro Que é a de Jesus Tem coragem de dizer que a ninguém acredite nestas mensagens E que elas nada dizem Ó homens e mulheres ingratos Acordai Abri o vosso coração e deixai de ser mesquinhos e presunçosos Pois o orgulho dentro do vosso coração Vem vos matando todos os dias Onde é que está a conservação da natureza? Onde é que estão o respeito e o pudor? Só se vê maldade, ódio e inveja Isto sim é que cresce na face da terra Porque é que vivo chorando pelas próprias imagens Feitas a minha semelhança? É porque as ofensas são tão grandes Para com o vosso Salvador Que nenhum escolhido como este que escreve Vos admitis Homens ingratos Porém está chegando o momento Em que vossos olhos irão ver o mal que fizestes Mas daí será tarde demais Maria de Nazaré Essa mensagem é muito linda Abre o teu coração Olha a oração que o Pai fez Sabe Senhor, como é que vejo a sua presença? Olhando para uma flor Vejo o Senhor Pois qualquer coisa que tem vida Ali Deus pôs sua mão E até numa simples gota de ovário Uma criancinha inocente sorrindo Ela para mim representa o Senhor No colo de sua mãe Maria Que é nossa também É assim que vejo o Senhor E Nossa Senhora Muitas pessoas perguntavam para o Pai Se ele via Jesus, se ele via Nossa Senhora Se ele já tinha visto Se ele tinha desejo de ver Como seriam eles E olha o que é um coração aberto Olha o que é um coração onde Jesus mora Ele vê Jesus numa flor Vê numa gota de ovário Olha o poder de uma alma que tem Deus Olha a visão do céu, do santo Ele vê Jesus numa criancinha inocente sorrindo Numa gota de ovário Olha como Deus é bom Como Ele se faz presente Num coração aberto Num coração que tem respeito e pudor Num coração que não tem orgulho Que conserva o que Deus criou E hoje em dia o que se vê A destruição do homem A destruição da natureza Essa semana ainda passou no jornal Eu vi Só um dia que eu vi o jornal Eu já vi uma notícia assim Que lá no Rio de Janeiro O prefeito tinha mandado recolher Uns livros Da oitava série que ia ser estudada esse ano E ele mandou recolher Por causa que falava de ideologia de gênero E por não ter apoio Com certeza dos pais Dessas crianças Dessas pessoas que estão na escola Os livros foram devolvidos para a escola E o que estava escrito lá Foi mostrado no jornal Ninguém nasce homem ou mulher Todos têm direito a escolher durante a sua vida Isso é ou não é o fim do mundo Abra o teu coração Se vocês soubessem Que é Deus O seu esplendor é tão grande Que o sol perto dele é quase nada O sol sustenta tudo o que tem vida Mas ele é quem cria E dá a vida Vocês fazem o que querem de suas vidas Estão destruindo as crianças As famílias Mas vocês estão se destruindo também Vocês não têm mais a presença de Deus no coração E querem tirar dos outros E vão pagar por isso Temam a Deus Ele está voltando Todas essas mensagens estão avisando isso Deus vai voltar pelos escolhidos Porque se ele não voltasse Se ele não abreviasse Não escaparia ninguém da face da terra Olha o que uma alma santa É capaz de enxergar Deus numa gota de ovalho E vocês vendo tudo Tudo que Deus está mostrando Através dos seus sinais Terremoto, tufão, praga, peste Doenças incuráveis Mesmo com tudo que está acontecendo Suicídio, drogas Destruição de famílias Vocês não conseguem enxergar Que só Deus É a paz, a alegria E a felicidade eterna Só Ele pode nos salvar Olha a cegueira Olha onde chega o ser humano Ele se destrói Destrói os seus irmãos Ao contrário Uma pessoa santa Ela consegue enxergar Deus Numa gota de ovalho Eu copiei aqui a frase De dois santos Que serve para todos Para todos vocês Incrédulos Infiéis Maldosos Que querem destruir a fé A moral E a igreja de Deus Do Beato São Dionísio Ó homens Se não quereis amar Jesus Cristo Porque Ele é bom e é Deus Amai-o ao menos Pelas imensas penas Que sofreu por vós Por todas as dores Que Ele passou no Calvário Amai-o a Ele Pelo menos por isso Porque Ele sofreu Para nos salvar Se não querem amar a Ele Porque Ele é bom Porque Ele é Deus Mas amem a Ele Porque Ele sofreu por nós Tenham misericórdia Não façam Ele sofrer mais Também de Santo Ambrósio Ó peitos dos judeus Mais duros que os rochedos Rompem-se as pedras Mas esses corações Permanecem duros Acontece hoje isso de novo O mar toma conta Os ventos derrubam tudo As pedras explodem Os terremotos quebram As cidades E os corações Permanecem duros Para lembrar do Edmar Que faz aniversário amanhã Eu ouvi uma coisa dele Enquanto a gente pintava Cerca da nossa casa Ele falou Eu tenho nojo Dessas pessoas Que não tem fé Isso está no Salmo Eu li essa semana ainda Deus tem nojo Das pessoas Que não são fiéis a Ele Ó peitos dos judeus Mais duros Que os rochedos Rompem-se as pedras Quando Jesus morreu Teve um terremoto As pedras se quebraram Se fenderam Mas os judeus As pessoas más Continuaram más Que gente ruim Gente assim não vai para o céu Deus pede Deus mostra Sinais Só Ele é bom Só Ele pode nos fazer felizes E vocês acreditam em tudo No dinheiro Na fama Nas amizades Aqui da terra E não acreditam em Deus Vocês querem ser felizes É só no céu Vocês querem ser bonitos É só no céu Vocês querem ser novos É Deus que vai dar a juventude Não aqui na terra Fazem plástica Tomam remédio Para ficar mais novo Fazem de tudo Para viver aqui na terra Para quê? Para vir um mosquito Te matar Temam a Deus Amem a Deus Se não amam a Ele Porque Ele é bom E porque Ele é Deus Amem ao menos Porque Ele sofreu Para nos salvar Ele poderia Derramar apenas Uma gota de sangue Mas o amor dEle é Infinito E Ele deu todo O Seu sangue Para nos salvar Amem a Ele Só Ele pode nos fazer felizes Acorde Abre o teu coração Deixe de ser mesquinho Presunçoso Pois o orgulho Dentro do teu coração Vem te matando Todos os dias Estão ficando cegos Só enxergam O que não presta Falta de respeito Falta de pudor Andam sem roupa Machucam o próprio corpo Ofendem os familiares Desprezam a família Por quê? Porque não enxergam Mais a Deus Em lugar nenhum Ao contrário Os santos Enxergam a Deus Numa gota de ovalho Acorde Enquanto é tempo Abra o teu coração É isso que a Nossa Senhora Pede nessa mensagem Filhinho Um coração aberto Para Jesus Entrar e sair A toda hora É como este Sacrário Que está na tua frente Dentro dele Está a Santa Hóstia E no teu coração Está Jesus Em forma de luz Por isso Consegues enxergar Numa pequena flor A presença dele Por isso Os santos São felizes Por isso Os santos São fiéis Até o final Porque eles Conseguem enxergar A vida eterna Conseguem enxergar Deus E é por isso Que o mundo Está hoje Do jeito que está Porque eles Estão cegos Não amam E não enxergam A Deus Não respeitam Não tem pudor Não tem amor A ninguém Não tem amor A Deus Não tem amor A si próprio Se destrói E é infeliz E é infeliz Aqui na terra E infelizmente Vai ser infeliz No céu Porque Na tua vida Porque como disse O padre hoje Deus vem para salvar Mas vem para salvar Aquele que se arrepende Porque lá no céu Não tem imperfeição Lá no céu Não vai entrar pecado Só vai entrar Quem se purificou Aqui na terra Abre o teu coração Enquanto é tempo Ele é tão grande Que o sol Perto dele É quase nada Meditem sobre isso A pureza O amor A grandeza De Deus E o que nós Podemos fazer Para merecer Uma pontinha Do céu Que ele está Nos prometendo É amar Abre hispita Abre hispita Abre hispita Abre hispita Abre hispita